No quilômetro 167 do anel rodoviário de Governador Valadares, um motorista foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e consumo de droga. A rodovia estadual foi escolhida para a Operação Fecha Companhia. As equipes da Polícia Militar Rodoviária abordaram um veículo. Foi localizado na cintura do condutor de 37 anos uma pistola Glock 9mm municiada com 16 cartuchos. A Operação Fecha Companhia teve êxito e seis veículos foram removidos por infrações diversas. Quinze autos de infração de trânsito foram lavrados e um termo de circunstanciado de ocorrência por uso e consumo de drogas com um tablete de maconha apreendido.